Questão 29 fala o seguinte, a pandemia de covid-19 afetou a maioria, a maioria, as maiores economias do mundo. Uma das maneiras de perceber isso é o aumento da taxa de desemprego em 2020, quando comparado a 2019. O gráfico a seguir mostra o quanto essa taxa aumentou para oito países. Então nós temos aqui as taxas de desemprego, né? Ao analisar o gráfico, é possível identificar três países que apresentaram as maiores variações anuais, em pontos percentuais, na taxa de desemprego. Sendo que o Brasil, entre eles, aí bota aqui está, não está, né? Está ou não está entre eles? Para esses três países, a média das variações anuais das taxas de desemprego foi igual aos três maiores, tá, gente? Então não tem jeito, aqui o que você vai fazer é braçal, é continha. Se você estiver fazendo essa prova e tiver pouco tempo, deixa ela por último, deixa essa aqui que sobrar tempo, porque tem que fazer continha. A primeira continha que eu vou fazer, eu vou começar pelo Brasil aqui, ó. No Brasil, qual é a conta que eu vou fazer? Ele foi de quanto, ó, de 11,9 para 13,4. Então eu vou pegar 13,4 menos 11,9. Fazendo essa continha aqui, a gente vai achar 1,5. Não precisa colocar percentual, ó. Aí vamos para o próximo. O outro agora é Itália. Itália foi de quanto, gente? Foi de 9,9 para 11. Então eu vou pegar 11 menos 9,9. Faz essa diferença, estou fazendo a diferença aqui. Isso vai dar 1,1. E aí tem que fazer braçal, não tem jeito, galera, não tem jeito. Vamos lá para o Canadá, porque você quer descobrir os três maiores. O Canadá, nós temos aqui, ele vai de 9,7 para, não, de 5,7 para 9,7. Então vamos fazer a diferença aqui. E o Canadá, a gente vai encontrar 4. Vamos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi 8,9 menos 3,7. Quanto que foi nos Estados Unidos? 5,2. E vamos para a França. França, nós temos aqui 8,9 menos 8,5. Se você consegue fazer essas contas de cabeça, legal, mas é interessante fazer no braço para depois, com a hora de revisar, não dar erro, tá, gente? Mas se você conseguir fazer esse de cabeça aqui, é, ó, tranquilo, né? Estou fazendo aqui para mostrar para você que tem que fazer o passo a passo mesmo, para garantir que você não vai errar. Isso demora, né? É braçal, como eu falei, tem que fazer, conta. Vamos lá para a Alemanha, fazer a Alemanha aqui, ó, que é 4,3, né? Menos 3,1. Faz a diferença da Alemanha, a gente vai achar 1,2. E Japão, vamos ver Japão, a taxa de desemprego do Japão, 3,3, né? 2,4. Faz a diferença, vamos achar 0,9. Bom, vamos ver aqui se eu fiz tudo. Brasil, Itália, Canadá, Estados Unidos, França. Opa, Reino Unido não fiz não. Vamos botar aqui, ó, Reino. Vamos botar aqui, ó, do Reino. Ah, do Reino, gente. Do Gento. É 5,4 menos 3,8. Fazendo essa diferença para o Reino Unido, nós vamos achar 1,6. E está aí. Bom, ele quer os três maiores, gente. Quem são os três maiores? Vamos fazer a média aqui dos três maiores. Os três maiores, o primeiro aqui é os Estados Unidos. Depois temos aqui o Canadá, a taxa de desemprego. E vamos olhando aqui. Quem é o próximo? É o Reino Unido. Então, o que eu vou fazer? Ele quer a média, né? Então, a média, gente, é pegar o 4 mais 5,2 mais quem? Mais 1,6 e dividir por 3, que é a média aritmética, certo? A média aritmética aqui, somando essa média, a gente vai achar 10,8 dividido por 3. Média aritmética vai ser 3,6. Então, vamos lá, vamos responder as perguntas. O Brasil está entre os três maiores, gente? Não, o Brasil ficou 1,6. Um pontinho aqui do Reino Unido, mas ele ficou, não ficou. Então, a resposta aqui é não. Não está entre, não está. Não, eu vou botar só o não aqui, porque não vai caber, mas não está. Então, se o Brasil não está entre eles, eu tenho duas alternativas, ou é a letra B, ou é a letra D. E aí, como a gente fez já a média do 3,6, então a resposta aqui é a letra D aqui. Não está 3,6, então nós temos 3,6 pontos percentuais, que é a média aritmética que a gente calculou aqui. Beleza, gente, questão 28. Então, você tem que saber que média e trabalho braçal, fazer conta com números decimais, subtração de números decimais. A única coisa que você tinha, essa aqui é a minha dica para resolver essa questão estilo 29 aqui. Então, você tem que saber que média e trabalho braçal, fazer conta com números decimais.